Deus escondendo a luz de origem na cidade de Nazaré, chamada Maria. E entrou um anjo que disse a ela, Alegre-se, Maria, o Senhor está com você. Quando ela ficou atimidada, pensando no que o anjo queria dizer. Então ele continuou. Não tenha medo, o Espírito Santo virá sobre você. Ficará grávida e dará luz a um filho que se chamará Jesus. Ele vai ser um grande homem, que será o filho de Deus altíssimo. Maria estava noiva de José, e os dois sabiam que Deus estava cumprindo o seu tempo. Naquele tempo, quando deram, todos deviam ter uma escasse, e Maria foi produzida para o alistamento e o velhinho da Judéia. Estava já no tempo que ele ia nascer, mas na cidade tinha tanta gente, A gente quer ouvir o seu tempo que ele ia nascer. A gente quer ouvir o seu tempo que ele ia nascer. Veio a saber, não havia casa para o descender. As estrelas brilham, pela noite azul, E a mãe Maria deu então a luz, a um pedesinho, chama-nos Jesus. E ao mundo veio para ser a luz. A gente quer ouvir o seu tempo que ele ia nascer, mas na cidade também. A gente quer ouvir o seu tempo que ele ia nascer. Amém. 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 Amém.